Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 48 do tema Aprendendo Mais. Saulo teve o seu nome trocado por Paulo? Índice do estudo Item 1, Introdução De certa forma, é comum no meio cristão nós ouvirmos alguém dizer que o nome de Saulo foi trocado por Paulo após a experiência de sua conversão registrada no capítulo 9 do livro de Atos. O texto bíblico diz assim, Saulo, 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 por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, versículos 1 a 9. Item 2, Saulo ou Paulo? Em Atos capítulo 13, versículo 9, Lucas esclarece que o apóstolo dos gentios, como também é conhecido, respondia por dois nomes diferentes, sendo chamado tanto de Saulo como de Paulo. O texto bíblico diz assim, Contexto do versículo Nesse versículo, o nome Saulo é usado pela última vez para se referir ao apóstolo dos gentios. Depois desse registro, ele é somente chamado de Paulo. No entanto, isso não indica que houve troca de nome, como veremos a seguir. Item 3, entenda que não houve troca de nome. Em primeiro lugar, é necessário entendermos que a Bíblia nos informa que Paulo possuía cidadania romana. O texto bíblico diz assim, Paulo, porém, lhes replicou, Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e, pessoalmente, nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Atos capítulo 16, versículos 37 e 38. Quem eram os pretores? Os pretores eram os magistrados que tratavam das questões jurídicas. Esses eram divididos em pretores urbanos, responsáveis pela justiça na cidade, e os pretores peregrinos, que tratavam da justiça no meio rural e entre os estrangeiros. Exercendo um cargo temporário de cinco anos, os censores deviam contar à população, eles faziam o censo, e classificá-la de acordo com seu nível de renda. Além disso, podiam conduzir trabalhos públicos e vigiar os cidadãos romanos. Esse texto foi tirado da referência abaixo. Vimos anteriormente que o texto bíblico nos informa que Paulo era cidadão romano. O texto bíblico também nos informa que Paulo era judeu. O texto bíblico diz assim, Item 4, significado de Saulo e Paulo. Saulo é nome hebraico, sendo o mesmo que Saúl. É importante entender que no idioma hebraico não há essa variação. O seu significado é aquele que foi conquistado por meio de orações. Paulo. Esse nome é proveniente do latim, Paulus, e tem como significado de baixa estatura ou de pequena estatura. Item 5, a cidadania romana. O indivíduo poderia ter a cidadania romana por direito de nascimento, como o apóstolo Paulo. Também era possível conseguir a cidadania romana após prestar algum serviço de relevância ao império romano. A outra opção seria pagar um alto preço para ser cidadão romano. Os cidadãos romanos gozavam de alguns privilégios, dentre os quais destacamos abaixo. Letra A. Reivindicar ser julgado perante César, caso fosse acusado de alguma coisa. Letra B. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. Letra C. O cidadão romano não poderia ser crucificado. A crucificação era considerada a pior pena de morte da época. Somente aqueles que eram mais menosprezados eram condenados à crucificação. E um outro privilégio dos cidadãos romanos, que não está aqui no slide, é que eles poderiam também ocupar cargos públicos, cargos na administração pública. Atenção à referência bíblica abaixo. Essa referência bíblica abaixo vai esclarecer o comentário anterior. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo Diz-me, és tu romano? Ele disse Sou Respondeu-lhe o comandante A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Atos capítulo 22, versículos 26 a 29 Aqui nós vemos que Paulo estava para ser açoitado E não era permitido que o cidadão romano fosse açoitado antes do seu julgamento E antes da sua condenação. Quer dizer, eles estavam infringindo a lei De um modo muito sério Porque eles estavam punindo um cidadão romano E esse cidadão romano gozava de privilégios. Item 6 Explicando a utilização dos nomes O nome hebreu dado ao apóstolo dos gentios foi Saulo Como ele era um rigoroso fariseu Saulo era o nome mais adequado para ser utilizado em seu relacionamento com os judeus E assim ele era chamado O próprio Senhor Jesus se dirigiu a ele dizendo Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouviu a voz de Jesus em língua hebraica Saulo era filho de um cidadão romano E herdou a cidadania romana também Dessa forma, recebeu o nome latino de Paulo No caso de pessoas que estavam na situação dele A situação de ter duas cidadanias Naquela época era comum ser chamado pelos dois nomes Como vimos em Atos capítulo 13, versículo 9 Que diz Todavia Saulo, também chamado Paulo Cheio do Espírito Santo Fixando nele os olhos Disse Quando ele começou a anunciar o evangelho aos gentios Decidiu usar o nome latino Decidiu usar o seu nome latino Ficando então conhecido como Paulo Inclusive, era assim que ele se identificava em suas epístolas Item 7 Conclusão Concluindo o estudo Podemos dizer que está errado Afirmar que Saulo Teve o seu nome trocado por Paulo A explicação que deve ser entendida É esta Quando ele se relacionava com os judeus Era chamado de Saulo Quando ele se relacionava com os gentios Era chamado de Paulo Depois que começou a pregar o evangelho para os gentios Passou a usar o nome Paulo Inclusive, como dito anteriormente Ele assinava as suas epístolas As suas cartas Com esse nome Item 8 O quadro resumo do estudo Desse estudo é importante você gravar Letra A Que Paulo é chamado de O apóstolo dos gentios Letra B Que Saulo é o nome hebreu Utilizado quando ele se relacionava com os judeus Letra C Que Paulo é o nome latino Utilizado quando ele se relacionava com os gentios Em suas cartas ou epístolas Ele usava o nome Paulo Letra D Saulo significa Aquele que foi conquistado por meio de orações Letra E Saulo é o mesmo nome que Saúl No hebraico não existe essa variação E letra F Paulo significa de baixa estatura Ou de pequena estatura Eu gostaria de reforçar aqui O mais importante É que não houve troca de Saulo para Paulo É errado dizer que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo Que Jesus trocou o nome de Saulo para Paulo O canal Palabra de Vida apresentou o vídeo 48 do tema Aprendendo Mais Saulo teve o seu nome trocado por Paulo Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente Em nome do Senhor Jesus Cristo